A Bayer, aos olhos do grande público, sempre esteve associada a medicamentos e bem-estar. Mas muita gente acredita que, além das curas, a empresa produz venenos para o nosso corpo, que são espalhados pelo mundo de forma maciça. Mas por que o modelo de negócios da Bayer é um dos mais controversos do mundo? A Bayer nasceu em 1863 na Alemanha e foi uma das primeiras indústrias químicas do mundo. Se destacou pela tecnologia de ponta na produção de medicamentos e construiu uma imagem positiva para a maior parte dos consumidores. Hoje, seu modelo de negócios está estruturado em três grandes divisões. Primeiro, a divisão farmacêutica, que se concentra em medicamentos que requerem prescrição médica, aos ligados à saúde da mulher, à cardiologia, hematologia, oftalmo e oncologia. A segunda divisão é a de saúde do consumidor, que vende produtos de bem-estar, como protetores solares, pomadas e remédios que não precisam de prescrição do médico no ato da compra, como para a dor e febre. Alguns produtos da Bayer são mundialmente famosos, como a aspirina, a pomada Bepantol, Gino Canestem, o Redoxon e muitos outros. Por último, existe a divisão de ciência agrícola. O foco dela é a produção de pesticidas, fertilizantes, fungicidas e defensivos químicos voltados para a saúde das plantações e alimentos. A empresa também atua na área de biotecnologia e no desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, conhecidas como transgênicas. Mas por que o modelo de negócios da Bayer é considerado controverso? A Bayer se envolveu em inúmeras polêmicas ao longo do século passado. Na Primeira Guerra Mundial, a companhia forneceu gás mostarda para o exército alemão, uma das armas químicas mais poderosas já utilizadas em combate. O uso dessa substância, que é capaz de causar queimaduras severas na pele e nas vias nasais, foi proibido e classificado como crime de guerra anos depois. Já na Segunda Grande Guerra, a participação da empresa foi muito mais forte. Ela fez parte do conglomerado de indústrias químicas alemãs IG Farben, que forneceu o Zyklon B aos soldados alemães. Esse foi o gás venenoso utilizado nas câmaras de execução dos campos de concentração que ceifaram milhares de vítimas. Passado o período das guerras, a Bayer conseguiu se reerguer e construir uma boa reputação. Só que nas últimas décadas, a imagem dessa empresa está sendo novamente manchada, dessa vez por polêmicas relacionadas a produtos utilizados no mundo inteiro em tempos de paz. Um dos casos mais recentes envolveu o Ischuri, um dispositivo anticoncepcional feminino feito de metal, que era inserido nas trompas sem necessidade de intervenção cirúrgica. O aparelho foi proibido no Brasil pela Anvisa em 2017. Ele foi apontado como causador de efeitos colaterais como dores, sangramentos intensos, desmaios e até danos à saúde mental, colocando em risco a vida de milhares de usuárias no Brasil e no resto do mundo todo. A Bayer foi acusada de não ter cooperado com as investigações das autoridades de saúde globais, quando requisitada por informações técnicas a respeito da segurança do dispositivo. Ainda houve logro por parte da empresa que lutou para continuar comercializando o Ischuri, mesmo diante da alta incidência de reações adversas. No setor agrícola, uma das situações delicadas que envolvem a Bayer é a venda do Brasil de agrotóxicos proibidos na Europa. É o que apontou o Atlas dos Pesticidas, um estudo realizado em 2022 por duas empresas europeias. O documento mostrou que o Brasil é o destino de pelo menos 14 pesticidas classificados como altamente tóxicos na União Europeia e proibidos por lá. É importante ressaltar que alguns defensivos agrícolas utilizados na Europa também não são comercializados aqui, porque as culturas são diferentes, o solo é diferente, o clima é diferente e a quantidade de safras produzidas em um ano também são diferentes. Nada mais natural que pesticidas diferentes sejam usados aqui e no Hemisfério Norte. Na Europa também são utilizados pesticidas que não entram aqui. Mas como a maior parte das pessoas não pensa nisso, o apelo dessa notícia sem análise do contexto é muito grande. Por isso, a produção de defensivos agrícolas representa um grave problema para a imagem da Bayer. E essa imagem ficou ainda pior quando a empresa entrou no mercado de sementes geneticamente modificadas. Ela anunciou em 2001 a aquisição da empresa Aventi Scrop Science por 7 bilhões de euros e fundou sua divisão de ciência agrícola no ano seguinte. A edição genética de grãos e sementes é um ramo da tecnologia agrícola que surgiu no final da década de 80, mas só começou a ser aplicada em larga escala nas plantações depois da virada do milênio. Sua atuação consiste em mudar o código genético de um vegetal em laboratório, com o intuito de melhorar as suas características. Com isso, é possível produzir sementes mais resistentes às pragas, às secas e aos próprios agrotóxicos, de forma que eles não tenham contato com o interior de alguns frutos, por exemplo. A partir disso, consegue-se aumentar consideravelmente o volume da produção e fica possível alimentar o planeta. O raciocínio é bem simples, sem os aditivos químicos, as culturas ficam totalmente suscetíveis a pragas e sem as sementes transgênicas, não seria possível produzir a quantidade que se produz hoje em dia, muito menos com a mesma qualidade. O que, por um lado, traz uma maior oferta de alimentos e rentabilidade, por outro causa preocupação por parte da sociedade a respeito do impacto do consumo dos agrotóxicos e transgênicos na saúde das pessoas. As suspeitas vão desde o aumento da incidência de reações alérgicas e doenças gastrointestinais até, no longo prazo, câncer, Alzheimer e Parkinson. Mesmo assim, a Bayer está apostando alto nesse ramo, o que leva alguns cientistas, pesquisadores e ativistas a criticarem sua postura. A empresa desenvolve sementes transgênicas e agrotóxicos supostamente nocivos à saúde, ao mesmo tempo que fabrica medicamentos e produtos voltados para o bem-estar das pessoas. Não parece haver um conflito de interesses entre duas áreas? Será que, para a Bayer, a alta lucratividade do mercado agrícola faz valer a pena colocar em risco a própria imagem? Bem, mas vamos passar das hipóteses para a vida prática. As frutas e as hortaliças são especialmente afetadas por pragas, que são insetos, bactérias, fungos, nematóides e plantas daninhas. Essas pragas reduzem muito a produtividade e comprometem a qualidade dos alimentos. A maneira de as plantas se defenderem quando sofrem o ataque de pragas, que são mais frequentes em sistemas orgânicos de produção, é sintetizando o grande número de substâncias químicas, muitas ainda desconhecidas, que são os praguicidas naturais. Essas substâncias podem ser tóxicas também aos seres humanos, em escala até maior do que muitos agrotóxicos usados na agricultura convencional. No Brasil e em outros países tropicais, os riscos de ocorrência e a magnitude dos danos são maiores, pois o nosso clima permite a sobrevivência dessas pragas mesmo durante o inverno, diferentemente do que acontece em países de clima temperado. O produtor convencional responsável não gosta de jogar veneno na lavoura. Ele o faz para evitar as perdas quantitativas e qualitativas que podem inviabilizar a sustentabilidade da sua propriedade. Por exemplo, algumas doenças de plantas podem causar perda total da lavoura, como o requeima da batata e do tomate causada pelo homicidopytophthora infestans. Na indisponibilidade de cultivares resistentes a esta doença e na presença constante de propágulos da praga no ambiente, o produtor não tem outra alternativa a não ser proteger as plantas com fungicidas, sempre que ocorrer condição climática favorável à doença, temperatura amena e alta umidade. Como essa condição é frequente por aqui, em especial para a cultura da batata, esse é o dilema a ser resolvido pelo produtor. Ou ele aplica o fungicida e vai dormir tranquilo ou fica exposto ao grande risco de perder a lavoura. Certamente, há que se reduzir os custos financeiro, ambiental e de saúde humana do uso dos pesticidas, atitude que a grande maioria dos produtores empresariais a toma, por consciência ou por necessidade em função de fiscalizações diversas. A decisão de consumir produtos tratados com agrotóxicos se baseia no risco, da mesma maneira que tomamos antibióticos ou vacinas, e passa também por uma questão de confiança e da clara percepção da relação de benefício-custo. A observância da racionalidade do seu uso, entretanto, é um desafio enorme em função da vasta área agricultável no país. Como consequência, grande número de pequenos produtores com alta proporção de baixa escolaridade não é devidamente atendida pela assistência técnica e pela fiscalização. A contaminação de alimentos não é somente de origem química. A contaminação biológica, de ação rápida e perigosa, também merece constantes alertas e ações em qualquer modelo agrícola. Ela se dá pelo uso de água contaminada durante a produção, pela lavagem ou pela higienização precária no processamento, embalagem e transporte. A contaminação química, a não ser que a aplicação seja muito abusiva e o produto muito tóxico, é geralmente cumulativa, podendo se manifestar apenas após vários anos. Estudos de intoxicação costumam ser complexos e de longa duração. Mesmo sob o risco de manchar a sua reputação, a Bayer resolveu dobrar a aposta. Em 2018, ela anunciou a compra da gigante americana Monsanto, uma das maiores empresas de biotecnologia do mundo, por 62 bilhões de dólares. Apesar de ser uma das referências globais em agrotóxicos, a Monsanto era líder mundial na produção de sementes transgênicas. A companhia americana tinha o seu país de origem como principal mercado, mas também marcava presença no Brasil, Argentina, Canadá e Índia. Esses países concentram a maior parte das plantações geneticamente modificadas do mundo. No Brasil, por exemplo, mais de 56 milhões de hectares já são cultivados com vegetais transgênicos. Em 1998, foi implantada a primeira cultura geneticamente modificada do Brasil. Hoje, elas já representam 96% da soja, 88% do milho e 78% do algodão produzidos no país. Tendo em vista o potencial desse mercado, fica fácil entender o que motivou a aquisição da Monsanto. Mas logo que se tornou a responsável pela empresa americana, a Bayer herdou uma enxurrada de problemas e ações judiciais envolvendo seus produtos. A Monsanto, assim como a Bayer, tem um modelo de negócios muito controverso e é alvo constante de protestos de pesquisadores e ambientalistas. Eles alegam que os produtos da marca são altamente nocivos à saúde humana, assim como ao meio ambiente. São tantas as polêmicas envolvendo a empresa americana que a Bayer optou por não utilizar mais o nome dela, numa tentativa de desviar o foco das críticas e acusações. O produto mais emblemático da história da Monsanto é também o que mais trouxe problemas para a empresa, o RamDap. Ele é um herbicida de uso geral feito à base de glifosato, que não apenas é o agroquímico mais famoso, mas também o mais vendido no Brasil e no mundo. A preferência dos agricultores e fazendeiros por este produto se deve ao fato de ele ter uma eficácia superior a todos os outros. Ele é capaz de exterminar mais de 150 espécies de plantas daninhas, que muitas vezes trazem prejuízos as plantações. O agrotóxico é amplamente utilizado nos cultivos transgênicos de milho, soja e algodão. Esses vegetais, na sua forma natural, não resistem à toxicidade do RamDap. Por isso, as sementes transgênicas da Monsanto são projetadas para serem capazes de resistir a ele. Assim, a empresa cria uma relação de dependência, fazendo com que os agricultores que usam as sementes transgênicas que eles fabricam não tenham opção de agrotóxico, o RamDap, que eles também produzem. Porém, o RamDap e outros produtos à base de glifosato são frequentemente associados ao surgimento de um tipo de câncer no sistema linfático, chamado linfoma não Hodgkin. Em março de 2019, um júri de São Francisco, nos Estados Unidos, decidiu por unanimidade que o glifosato contribuiu para o desenvolvimento do linfoma num agricultor de 70 anos, chamado Edwin Hardeman. Ele usou herbicida com regularidade entre 1980 e 2012. Além desse caso, a Bayer ainda enfrenta uma série de ações judiciais envolvendo o RamDap. Em 2021, a empresa anunciou que iria criar uma reserva adicional no valor de 4 bilhões de dólares para futuras indenizações coletivas a agricultores e comunidades afetadas diretamente pelo herbicida, apenas nos Estados Unidos. A empresa já sabe que será processada e que irá perder. Alguns países da União Europeia já decidiram banir o uso do glifosato, a exemplo da Áustria e da Alemanha. Já a França afirmou, em dezembro de 2022, que irá conceder auxílio financeiro aos agricultores que concordarem em interromper a aplicação do produto nas lavouras. Aqui no Brasil, a Anvisa autoriza seu uso com algumas restrições. Mesmo assim, o herbicida ainda é permitido e aplicado em múltiplas culturas, como arroz, banana, café, cana-de-açúcar, milho, trigo e soja. Esse sim é um grave problema. Mas nenhum desses ambientalistas que advogam que todas as pessoas deveriam consumir alimentos orgânicos têm a coragem de apontar o dedo para uma marca do porte da baia. O fato é que não existe um consenso científico sobre a extensão dos danos que os demais agrotóxicos possam causar. E essa questão, com certeza, é muito mais complexa do que parece. Não há como negar que a tecnologia agrícola avançou muito e permitiu impressionantes aumentos de produtividade em áreas pouco produtivas, como os cerrados, que hoje concorrem com significativa parcela do PIB brasileiro. Sem os agroquímicos, isso seria impossível. A agricultura menos eficiente demandaria maior área de cultivo e provavelmente resultaria em maior dano ambiental. Os agrotóxicos, quando usados de forma indiscriminada, oferecem sérios riscos à saúde, em especial aos agricultores que os manuseiam. Por outro lado, os benefícios do seu uso, desde que de forma racional, são inquestionáveis, independentemente do modelo de produção, seja ele convencional ou orgânico. Os sistemas orgânicos de produção podem conviver harmonicamente com a agricultura convencional, desde que ambos sejam conduzidos de acordo com as boas práticas do cultivo. A agricultura convencional oferece alimento para todos, enquanto a produção orgânica é mais segura, mas só dará conta de alimentar alguns. Até que ponto os agrotóxicos ameaçam de fato a nossa saúde? A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, publicou em 2013 um relatório mundial a respeito do consumo de agrotóxicos. Ela estabeleceu três rankings. O primeiro compara o volume total de agrotóxicos utilizados por cada país. O segundo, a quantidade média de pesticidas por hectare de plantação. O terceiro analisa o gasto de cada país com agrotóxicos, em função da quantidade de alimentos produzidos. Assim, estavam melhor posicionados os países que conseguiam produzir mais alimentos utilizando menos pesticidas. No primeiro ranking, o Brasil foi o país que mais utilizou agrotóxicos naquele ano. Ao todo, foram mais de 10 bilhões de dólares gastos com pesticidas. No segundo ranking, quando se compara a quantidade de pesticida por hectare, o Brasil ficou em sétimo lugar. Ou seja, nós usamos mais por termos uma enorme área cultivada. Segundo essa métrica, Japão e Coreia do Sul foram os que utilizaram mais agrotóxicos por cultivo. Já na terceira listagem, que comparava o gasto de cada país com agrotóxicos, o Brasil apareceu na décima terceira posição, investindo em média 9 dólares em pesticidas para cada tonelada produzida. Novamente, Japão e Coreia do Sul lideraram o ranking. Esses dois países, segundo a FAO, usam proporcionalmente mais agrotóxicos que a gente, ao mesmo tempo em que possuem uma expectativa de vida maior do que a nossa. O professor de agroecologia do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, Adriano Rodrigues, acredita que esses números servem para demonstrar a segurança dos cultivos agrícolas no Brasil. Segundo ele, os níveis de pesticidas empregados por aqui não devem ser motivo de preocupação. Já a pesquisadora e professora da Faculdade de Geografia da Universidade de São Paulo, Larissa Bombardi, pontua que o consumo de pesticidas cresceu 100% no mundo entre 2000 e 2010. Em contrapartida, no Brasil esse aumento foi de quase 200% nessa mesma década. Ainda de acordo com ela, cerca de 20% de todo o agrotóxico comercializado no mundo vem para o Brasil. Por outro lado, as multinacionais ligadas aos agrotóxicos negam que o Brasil seja o maior mercado consumidor de pesticidas do planeta. Uma delas é a Bayer. E ele explicou algo muito importante. Enquanto os Estados Unidos e a Europa colhem apenas uma safra de grãos por ano, o agronegócio brasileiro consegue colher três. Segundo ele, isso explica os números de consumo absolutos de pesticidas serem maiores. Como podemos ver, existe uma acirrada briga de narrativas quando falamos desse tema. Até mesmo entre os pesquisadores da área. Agora, eu só preciso te alertar sobre o que chamo de a nova era. O mundo mudou e a forma como podemos criar e gerenciar nossos recursos também mudaram. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet meia hora por dia e a estratégia correta consegue fazer uma renda de pelo menos mil dólares com a internet. Sem precisar aparecer, sem precisar vender nada e começando do absoluto zero. E pela primeira vez na história, eu decidi revelar o meu segredo para viver da internet. E você pode descobrir clicando no link da descrição ou no comentário fixado e assistir a apresentação gratuita que liberei. Ou aponte sua câmera para esse QR Code aqui. Inclusive, eu já recebi o relato de pessoas comuns que conseguiram criar uma nova fonte de renda segura e sustentável só através dessa apresentação. Então, se faz sentido para você, eu não sei o que você está esperando. E não podemos falar de história controversa sem falar da Johnson & Johnson. Quer saber por que 40 mil pessoas com câncer estão processando a empresa? É isso que eu te conto nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica nele que em alguns segundos eu te vejo do outro lado. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!